Hello, amores! Então, gente, tô em uma iniciativa agora, saber o resultado da kitnet. É uma kitnet que eu gostei muito, gente, eu achei ela muito perfeita pra mim, eu achei que ficou minha cara, ela é pequena assim, só eu e o Isaac tá top. Só que essa kitnet, gente, eu não sei se ela tá pra alugar pra anual ou para a temporada, porque a menina que me mostrou, ela não é dona, então ela falou que ia entrar em contato com o dono e eu poderia ir lá pra saber o resultado. Se caso eu não encontrar, gente, se caso for pra temporada, eu posso dar uma olhada em outras, procurar, na verdade, né, porque eu ainda não tenho nada à vista. Mas, se caso também eu não encontrar nada por causa do carnaval, porque é difícil, né, gente, eu vou pagar mais um mês aqui, porque a casa aqui é boa só. Tem alguns probleminhas nela, né, mas mais um mês dá pra aguentar, se eu não encontrar. Mas se lá tiver disponível, eu já vou pra lá sim, porque assim, eu amei, eu achei perfeita a casa, a casa não, a kitnet. Então, vou levar vocês aqui comigo, tá, pra gente saber se vai dar certo ou não. Já deixa o seu like aí no começo do vídeo pra você não esquecer, por favor, se inscreve no canal quem for novo, comenta aí um comentário que eu vou estar respondendo vocês, tá? E é isso, amores, hoje também vocês vão ver minha sobrinha, porque muitos de vocês ainda não viram, porque quase não trouxe vídeo com ela aqui. Eu acho que aqui no canal já teve vídeo com ela, eu não sei, gente, eu acho que não teve vídeo com ela. Mas também, se caso teve, foi bem novinha. Agora vocês vão ver ela já com três meses, tá bem gordinha, linda, linda, linda mesmo. Gente, já cheguei aqui, tá aqui a Raquel, dona Jerusa. Gente, aqui estoura muito, porque aqui tem muita janela, então na hora que eu vir, ó, tá estourando. Fala oi, mãe. Ei, gente, tudo bom? E ainda não fui lá na casa, gente, vou, daqui a pouco, tô morrendo de fome, só vim aqui pra casa, mãe, pra comer. Só que ela falou que não tem nem nada pra comer, né, mãe? Só tem arroz e feijão, ó, vou comer arroz e feijão. É que ela me avisou e acabou. Aí eu vou ver o que eu vou comer aqui. A minha Gucutinha tá aqui dormindo, gente, olha que gostosa. Fui falar, ela tá acordando. Quando ela acordar assim e ficar mais de boa, eu vou mostrar ela pra vocês. Gente, não repare a balança, porque vocês sabem, né, mudança, mudança é isso mesmo. Gente, eu acabei de ir ali na casa da moça, ela falou que, ele falou que quer alugar pra temporada, porque ele investiu na casa, ele mexeu na casa, não deixou ela mais bonitinha. Aí, só que ela falou que ia ver se ela conseguiria convencer, pra ver se ele aluga pra anual. Só que assim, gente, eu tô bem, assim, porque o meu aluguel vai vencer segunda-feira. E ela falou que ia ver se me dava resposta sexta. Aí, tipo assim, se caso for alugar, eu tenho que correr, sabe? É muita correria pra cima da hora. Então, gente, tá quase constatando mesmo que eu vou ficar pelo menos mais um mês lá, não tá aí? Mas eu vou ver e eu vou atualizando vocês. Então, gente, aqui, minha perfeita, minha perfeita, que ama uma câmera, ela ama uma câmera. Olha só, ela olha mesmo. Tá muito ranta, gente, aqui tá aguentando bastante. Aqui na casa da minha mãe é bem fresquinho, bem fresquinho mesmo. Né, minha tia? Ai, minha dia? Ela tá tão grande, gente, três meses. Três meses, é, três meses. Que ela ainda vai fazer, tá? Nesse mês. Né, minha tia? Ah, não, ela vai fazer quatro. Vai fazer quatro? Vai fazer quatro. Por isso, no outro dia aqui, saí ontem lá da casa da minha mãe. Vim pra casa, aí eu não gravei nada pra vocês, porque depois eu fui pro treino. E cheguei em casa, já tava bem cansada. Fui pra, é... Fui lá pra cima dormir, né, com o Isaac. Hoje eu tô indo lá no centro pagar uma conta. Vou levar vocês comigo. Isaac também vai comigo, gente. Nós dois sozinhos. Mas tomara que vai dar tudo certo, que é uma coisa rápida. Pagou, depois vim embora. Vou de jato lá pra casa da minha mãe. Vou dormir lá hoje. Porque aqui em casa eu tô me sentindo sozinha. Então eu vou ficar... Passar o... A noite lá com ela. Amanhã eu vou tentar também gravar algumas coisas pra outras plataformas. E é isso. Eu vou gravar também, gente. Vocês arrumem comigo agora aqui nesse vídeo. É... Pra vocês verem como que eu vou lá pro centro. Gente, pra o look não vai ter opções. Vai ser uma opção só. Na realidade, assim, eu montei na minha cabeça. Às vezes eu monto na minha cabeça, coloco, eu não gosto. Eu vou lá e troco tudo. Mas eu já tô atrasada, como sempre. Eu sempre fico atrasada. E óbvio, tava adiantada, tá, gente? Podia muito bem. Só que eu fiquei sentada deixando no celular. Aí agora eu tô aqui. Essa luzinha aqui, gente, porque... É... Aqui em Guarapari tá bem quente. Só que hoje... Tá nublado. Só que mesmo assim continua quente. E eu vou com essa calça aqui. Essa calça, ela é jeans, mas ela tem esses rasgados. Então acaba não ficando tão quente. Então eu vou... Calma aí, não vai pular, filha mais. Aí, gente. É... Tá muito neutro, né? Porque é um jeans claro. Blusa clara. É a bolsinha que eu vou usar também. É um bege claro. Um mãozinho claro. Pra quebrar, eu vou querer... Eu tô querendo botar um sapatinho preto. Pra quebrar esse... Tudo neutro, assim, muito claro. E eu queria jogar minha bagzinha. Que é um chapéuzinho. Só que... Gente, é bagzinho que fala. Nem sei, gente. É meu chapéuzinho. Que vocês... Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Só que eu não sei se eu vou encontrar, gente. Eu já tô atrasada. Aqui. Então qualquer coisa eu não vou sem. Aí eu vejo com vocês. Vocês vão ver o look. Porque também é... Quando tá nublado hoje, Não vai ter como botar um óculos na cara. Porque óculos tampa tudo, né? A gente tá com cara de... Só Deus me dizer recorde. E quando eu saio, assim... Eu não gosto de passar muita maquiagem. Eu vou passar o básico do básico aqui no rosto. Né? Eu vou passar o básico do básico aqui no rosto. Gente, não tem como mostrar pra vocês sem não ser longe, ó. Vou ter esse sapatinho aqui. E não sei se vocês achem que eu vou fazer o vídeo. Eu vou mostrar melhor pra vocês. Botei essa blusa. Porque essa blusa vai combinar com a bolsa. A bolsa não tava combinando. Vou acrescentar o sinto mesmo. E é isso, amor. Eu tô muito atrasada. Gente, já até paguei já a conta. Só que eu esqueci de gravar lá dentro da loja. Quando eu tô com o Isaac, eu fico perdidinha. Sem foco, sabe? Aí eu vou gravar... Quando eu chegar lá, eu gravo pra vocês o que eu comprei. Eu comprei um negocinho pra ele. Aí quando chegar lá, fica mais fácil. Mais tranquilo pra me gravar. Ai, gente. Cheguei aqui na casa da minha mãe. Complicado, tá? Tava andando de ônibus. Pra ir, ele parou em todos os pontos pra voltar a mesma coisa. Cansativo com o Isaac, que não parava quieto. Gente, eu comprei esse chinelinho. Porque o Isaac tá sem chinelo nenhum. Ele fica usando croque. E o croque é grosso. E como tá muito quente, soa muito. Eu comprei esse chinelinho aqui. Eu provei lá no... Eu provei lá na loja. E deu certinho. Ele tá usando 23 agora. Filho, me dá aqui o carrinho pra mostrar. Comprei um carrinho também. 16 reais, gente. Porque esse menino encupou com esse carrinho. E não queria soltar por nada. Aí eu tive que trazer. Né? E agora eu tô aqui, gente. Eu tô... Eu tenho quase certeza que eu vou dormir aqui na casa da minha mãe hoje. Eu acho que eu já falei isso pra vocês, né? Que eu ia dormir. Não sei. Eu acho que eu já falei isso também, gente. Eu repito demais. Quando eu não lembro, não lembro? Foi só isso mesmo que eu comprei. Era mais só pra pagar a conta. Só que eu vi esse chinelo lá e falei... E trouxe. Moris, eu dormi sim na casa da minha mãe. Porque eu fui editar o vídeo agora. E vi que ficou sem sentido um pouco. Eu falando que eu ia achar que eu ia dormir na casa da minha mãe. E vim finalizar o vídeo aqui em casa. Eu dormi sim. Já tô em casa no outro dia, né? Só que, gente. Eu gravei mais coisas lá na casa da minha mãe. Só que por causa da qualidade da câmera. É... Ficou... Não ficou muito bom a qualidade, sabe? Dos vídeos. Aí eu resolvi não gravar... Não gravar não. Não postar essas partes. Porque eu tô editando o vídeo agora. E... Por quê, gente? O meu celular está só funcionando a câmera da frente. A câmera de trás tá com defeito. Então, isso tá me limitando muito. Porque dá pra ver a diferença de qualidade, entendeu? A qualidade da frente é bem melhor do que a... A qualidade de trás é bem melhor do que a qualidade da frente. Então, eu tô me virando ainda com a câmera da frente. Por isso que eu acabei não botando os outros vídeos que eu gravei lá na minha mãe. Eu joguei sinuca. Só que já tava meia-noite, sabe, gente? Ficou péssima a qualidade. Então, eu vou tá correndo atrás disso, né? Pra consertar logo o meu celular. Pra... Pra eu poder gravar melhor pra vocês. Amores, deixa o seu like. Eu sei que eu pedi no começo do vídeo. Mas... Se você assistiu até aqui e não deixou o seu like. Já deixa aí, amores. Me segue lá no meu Instagram, tá bom? Que eu tô trazendo conteúdo pra vocês. Agora eu tô acabando de editar esse vídeo. Eu tenho que correr pra poder... Eu fazer um vídeo lá pro meu Instagram. Porque o Isaac tá dormindo, então eu tenho que aproveitar. Gente, deixa aí nos comentários ideias de vídeo que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Porque às vezes eu fico sempre com criatividade e fico meio doidinha, né? Na cabeça pensando que eu vou trazer. Por enquanto, eu ainda tenho algumas ideias na minha cabeça que eu vou tá trazendo aqui pro canal. Mas se vocês deixando nos comentários, vai tá me dando mais ideias ainda, tá bom? É isso. Um beijo e tchau, tchau! 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 Obrigado.